Uma das perguntas que as pessoas sempre acabam trazendo, e quando eu estou num encontro, as pessoas falam assim, poxa, Américo, mas como se manter motivado nesse dia a dia? Como se manter fiel a esse plano? E eu falo o seguinte, se você tem a imagem, se você tem a fotografia certa de onde você quer chegar, não tem como você se desviar, porque tem imagem clara. É igual uma coisa, hoje eu vou falar assim, vamos viajar. Aí eu falo assim, vamos. Aí eu falo assim, para onde? Para qualquer lugar. Aí eu falo assim, vamos correr, a pessoa ainda topa, vamos, Américo. Então tá, eu saio dessa sala e vou para a sala do lado aqui, e fala para o pessoal, pronto, viajamos. Aí eu falo, mas como assim? É, e talvez para mim, para mim isso não é uma viagem, ok? Mas, por quê? Porque eu tenho uma imagem desenhada na minha cabeça, o que é uma viagem? Aonde é chegar nesse lugar? Então a motivação para colocar um plano em ação, ela passa, primeiro, por ter uma imagem clara. Segundo, essa imagem clara, ela tem que estar linkada a um propósito claro para mim. Isso tem que fazer sentido para mim. E esse sentido, além do resultado financeiro, isso tem que fazer sentido para que me satisfaça. Porque resultado financeiro, em qualquer coisa que eu faça bem, tem resultado financeiro. Nós vamos pegar o exemplo, um jogador de futebol, ele não faz um plano de negócios, ok? Mas se ele treinar bem, tem ou não tem resultado financeiro? Uma modelo, acredito que não deve fazer um plano de negócios também. Mas se ela se preparar tão bem, ela vai ter resultado financeiro, ok? Então, existem diversas maneiras de ter resultado financeiro. Agora, quando a gente fala de uma empresa, primeiro, ter essa visão clara. Segundo, ter esse propósito, além do resultado financeiro. Porque resultado financeiro é o resultado básico de qualquer negócio. Ninguém abre uma empresa que não tem resultado financeiro. Até uma ONG precisa ter resultado financeiro, porque ela não consegue financiar toda a estrutura que ela precisa ter para apressar o serviço para a população. A diferença é que uma ONG, ela não busca o lucro para o dono. Ela reaplica esse lucro dentro da própria estrutura para expandir os serviços. Então, muitas vezes, as pessoas, eu pergunto para as pessoas, eu falo assim, o que você quer com a sua empresa? Ah, eu quero ter muito dinheiro. Alguma coisa? Porque se for para ter muito dinheiro, daí a próxima pergunta é que eu vou falar assim, tá, mas na área que você atua hoje, o quanto isso te traz satisfação? O quanto isso te gera de verdade um propósito? Propósito de satisfação? Mas se a empresa der muito resultado, eu vou estar satisfeito. Nem sempre. E talvez tenha outros caminhos mais fáceis para você ter todo esse encontro, essa satisfação e resultado financeiro.